Tô de volta, é o Nandinho, tá ligado? É o gelado, o mente fria O cafajeste no comando, acabando com teus manos O CL no beat é o crime Viajou nos mandraki, lá da minha favela Todo tatuado com o cabelo na régua Brotou na minha base a fim de ficar comigo Porque eu porto a Glock e elas gostam de bandido Safada masoquista, ela adora o peru Ela sentou, na ponta da cana, na ponta do revolver Vai fazer na posição, o exército pra você Vai fazer na posição, o exército pra você Pega a zona aí, ó Só falada na xereca, de todas essas cadelas Piranha, 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 escuta essa Ela sentou, ela sentou Esfrega e passa e esfrega, cachereca Esfrega e passa e esfrega, cachereca Esfrega e esfrega, vai Do revolver, do revolver, do revolver, revolver, revolver Joga a bunda lá, joga a bunda lá em cima Bota, bota a mão no chão Na ponta, ponta, ponta da cana, na ponta do revolver Só quer sentar pra traficante Só quer sentar pra traficante Só quer sentar Viajou nos mandraki, lá da minha favela Todo tatuado com o cabelo na régua Brotou na minha base, afim de ficar comigo Porque eu porto a Glock e elas gostam de bandido Safada masoquista, ela adora o Pedro Ela sentou na ponta da capa, na ponta do revolver Vai fazer na posição, o ETS com a buceta Só falada na xereca, de todas essas canelas Piranha, piranha, escuta essa Tô tentando, 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 tentando Tô tentando, 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 tentando Ela sentou, ela sentou Frega e passa e esfrega com a xereca Tô tentando, 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 tentando Do revolver, 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 revolver Joga a bunda lá, joga a bunda lá em cima Bota, bota a mão no chão Na ponta, ponta, ponta da capa, na ponta do revolver Só quer sentar pra traficante Céline no beat, yeah Hum, eu gosto Tchau, tchau 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 Obrigado.